Olha, vamos a falar agora desse assunto aqui, é o seguinte, a ONU inclusive se manifestou pelo fato de que o governo brasileiro decidiu não realizar nenhum ato referente aos 60 anos da ditadura militar. Mas a Assembleia Legislativa do Piauí será uma das únicas do país, talvez a única, pelo menos até aqui, a realizar um ato referente a esses 60 anos do golpe militar de 31 de março de 1964. A proposição é do deputado estadual Ziza Carvalho, do MDB, que entende que é preciso, de fato, manter essa história, manter essa memória, preservar essa memória, até em razão do que aconteceu muito recentemente no Brasil, que foi, nas palavras do deputado, uma tentativa de derrubada do regime democrático. E a gente conversa com o Edval Nunes Cajá, que será um dos homenageados nessa sessão, ele está em Recife, e o Cajá, ele tem uma história com a ditadura militar, era ativista, líder estudantil, estudante de sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, quando ele foi sequestrado, foi torturado e ficou preso durante 12 meses. E é considerado o último preso político da ditadura. Cajá, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco, é uma honra tê-lo aqui. E aí, eu gostaria, então, que você falasse para mim, para o meu colega aqui, Franci, qual a importância que você vê de atos como esse, da Assembleia, e de um país não deixar essa história para trás, e sempre lembrar e manter isso vivo na memória da população. Bom, Cíntia, eu acho que é da maior importância. Antes de tudo, um bom dia para vocês e para os telespectadores piauíenses. Estou à expectativa de chegar às terras de Chagas Rodrigues, e posso dizer que, de fato, o Piauí está sendo vanguarda. Foi o primeiro Estado a se pronunciar. Há um mês eu já sabia dessa atividade, fui convidado. E agora, somente nesta semana que estamos entrando, é que a Assembleia Legislativa de Pernambuco e a Câmara Municipal de Recife também confirmaram sessões solenes para repudiar o famigerado golpe militar fascista de 1º de abril de 1964. Então, a Alep, no Piauí, está dando um papel de vanguarda. E acho isso muito interessante, porque, nas vésperas do golpe, no dia anterior ao golpe, Pernambuco liderava a luta contra o golpe e em favor do presidente constitucional João Boulart. Então, ele conversou com todos, Miguel Arraiz, conversou com os governadores da Paraíba, do Grande do Norte, de Sergipe e do Piauí. O jovem, era o jovem Petrônio Portela. Todos demonstraram fidelidade à Arraiz e ao Brizola. Na madrugueira, no amanhecer, no itardecer, no amanhecer, no 1º de abril, o Petrônio Portela se manifestou publicamente favorável ao que eles chamaram de Revolução de 64. Manteve-se Arraiz, que foi preso, disse que não renunciaria porque o mandato foi dado pelo povo, e só o povo teria o direito de ter esse mandato. E seja Dora, no Sergipe. Então, eu acho que agora a Assembleia Legislativa repõe, refaz, uma guardiã desse processo, da execração pública do que foi o golpe e os 21 anos de ditadura militar fascista no nosso país. Quero parabenizar os Piauíes. Pois é. Na pessoa do Piauíes. Não é à toa que tem no nosso hino, o primeiro que luta é o Piauí, pelo jeito é o último que resiste também, Cajá, porque eu queria a sua opinião, já já meu colega vai fazer uma pergunta também, mas eu queria a sua opinião, o seguinte, o presidente Lula está num processo de reaproximação com os militares, ele cancelou, ou vai evitar, ou não marcou, qualquer um desses verbos aí vale para a decisão do governo, de não ter nenhum ato oficial. E esperava-se que houvesse, afinal de contas são 60 anos do golpe e não revolução. É sempre bom a gente deixar isso muito claro, porque até bem recentemente, até essa nomenclatura, ela também era invisibilizada. invisibilizada, né? Golpe militar de 1964, que é o que a gente tem que dizer e repetir sempre. Mas eu queria saber de você, se você ficou decepcionado com o presidente Lula, com o governo dele, com esse cancelamento. A palavra certa é indignado. Fiquei indignado? Eu, os familiares dos desaparecidos e os ex-presos, que fomos sequestrados, torturados. No meu caso, só não fui juntar-me aos desaparecidos, porque Dom Helder Câmara rompeu o cerco para o exterior, denunciou as torturas, e porque meus colegas da Universidade Federal de Pernambuco, entre eles estava o piauiense Pedro Laurentino, que era presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, à Universidade Católica e decretaram uma greve pela suspensão das torturas e pela minha libertação. Então, como ouvi do presidente da República que nós elegemos, ou reelegemos, no momento de uma atmosfera golpista, como essa que foi a vitória do Lula, para enfrentar novamente o ressurgimento do nazifascismo no Brasil, através da execrável figura do Bolsonaro, o inominável, não esperaram do presidente da República tamanha submissão, vamos dizer assim, para não achar a palavra exata, aos acordos também inomináveis com o Centrão e com as Forças Armadas. Olha, eu não tenho dúvida de que as Forças Armadas no Brasil vêm cumprindo um papel absolutamente repudiável desde esses 21 anos, quer dizer, há 60 anos que as Forças Armadas pisotearam a Constituição, ameaçaram novamente agora um golpe. Não, não foi. Foi. Os quartéis estavam abarrotados de pessoas sendo instruídas todos os dias preparando o golpe. quartel-general de Brasília e os demais quartéis pelo Brasil afora. Essa não é a função das Forças Armadas, não é o papel das Forças Armadas. São funcionários do Estado, são pagos pelo Estado para defender a fronteira, a soberania do nosso país. E não para assassinar irmãos, para prender, torturar, estrupar, como foi feito e sumir com os cadáveres, cometer o crime de lesa humanidade. Portanto, as Forças Armadas em nosso país estão no caminho de uma organização criminosa. Não podem ser tratadas como está sendo tratadas pelo presidente Dudo. Tem que ser levadas ao tribunal, ao Banco dos Reus, para prestar contas sobre cerca de 10 mil brasileiros, 10 mil compatriotas desaparecidos. França. Só se fala em 460 que a Comissão Nacional da Verdade. Essa parte aí é uma parte da resistência urbana, da resistência armada urbana. Mas as lídias camponesas, os camponeses pobres, perderam mais de 1.800 militantes. Os indígenas deste país, especialmente da região norte, da Amazônia, do Pará e parte do Piauí, foram cerca de 8 mil dos povos originários que foram assassinados. todos se punem. Então é evidente que não tem como não apurar, como não chamar os responsáveis de hoje que respondem pelo do passado para prestar conta, como todos nós prestamos conta, contas quando nós erramos. Somos julgados por uma justiça que seja realmente imparcial, mas as suas armadas não são imparciais. Vamos lá, França. Desculpa, eu te interromper. Só para a gente correr aqui com o nosso tempo, Cajá, o França quer fazer uma pergunta para você. Bom dia, Cajá. Ontem, a justiça argentina condenou a prisão perpétua e 10 ex-agentes da ditadura militar da Argentina. Isso contrasta com o Brasil, em que há uma complacência àqueles que participaram da ditadura, que cometeram uma série de crimes. Essa complacência da justiça brasileira, das autoridades em geral, é um fomento para que essa veia golpista, esse movimento golpista, continue ativo no nosso país, como nós observamos nos atos do dia 8 de janeiro? com certeza, não tenhamos dúvidas, porque as sociedades que não puniram os golpistas, os que golpearam a Constituição no nosso continente, esses estados são os mais violentos. Os estados em que houve a responsabilidade criminal daqueles momentos de destruição da democracia passam a reconhecer a lei maior que a Constituição. Veja que o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 é o tributo à não punição do que houve em 64. Se consideram uma casta inatingível. eles fazem a Constituição e depois falam que são defensores da Constituição, guardiões da Constituição. Não, guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, o companheiro Lula errou gravemente. E eu creio que o movimento dá ruas à indignação que nós, os familiares, dos desaparecidos, dos repreços, que a consciência cívica deste país leve o Lula a refletir e a modificar a sua opinião e tome a decisão de nomear imediatamente a Comissão Especial dos Mortes e Desaparecidos que o nominável encerrou sem que ela cumprisse o seu papel. E como já foi sentada também, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, é um órgão internacional, já mandou três recados para o governo brasileiro para apurar o caso do Araguaia, o caso de Vladimir, os casos do desaparecimento e até hoje o Estado desacatou o que recomenda a legislação internacional acerca da democracia. Cajá, você até me mandou essa informação que a Unirio aprovou a criação de uma Comissão da Verdade que inclui a diplomação póstuma dos estudantes mortos pela ditadura, Elmo Correia, Luiz René Silveira e Lúcia Maria Souza e a concessão desse título de doutor honoris causas a você como último preso político após intervenção e ato político puxado pelo DCE. A gente vê a sociedade civil de uma forma tímida ainda com algum reconhecimento mas é como você acabou de mencionar o Brasil infelizmente não terá um ato oficial. Eu queria só antes da sua última fala porque infelizmente a gente tem pouco tempo eu adoraria continuar conversando com você porque eu acho que a gente precisa precisamos falar mais sobre esse golpe sobre a ditadura a informação de que o relator da ONU Fabiano Salviola em entrevista ao jornalista Jamil Schade disse que o silêncio do governo brasileiro é o abandono das vítimas algo que o Estado não poderia fazer e que o fato do governo brasileiro não marcar atos oficiais significa que a ditadura não foi superada é o que diz o relator da ONU a organização nacional das organização das nações unidas que falou isso para ou seja vai bem de em conta o que você disse é indignação dos familiares só para a gente encerrar eu queria te perguntar então a sua programação vai ser aqui em Terezina você vai conseguir participar do evento em Recife também infelizmente não eu fiz essa opção pelo Piauí porque o Piauí foi o primeiro a fazer a formulação da proposta e do convite então pedi desculpa aqui aos companheiros da Assembleia e da Câmara com o Pedro Valdemar Bosch que é o autor do requerimento da companheira Liane na Câmara que é o autor do requerimento dessa sessão especial solene mas nós pertencemos a uma instituição aqui chamada Comitê por Memória Verdade Justiça Reparação e Democracia do Pernambuco e outros companheiros como a Amparo Tiago Santos estarão lá presente e eu estou indo atender portanto a essa sessão convocada pelo deputado Ziza Carvalho pelo presidente do Comitê Memória Verdade Justiça de Teresina o Pedro Laurentino em nome também do movimento que articulamos em torno entre os comitês e as comissões de verdade do Norte e Nordeste então nós já tivemos aí no encontro fizemos o sétimo encontro do Norte e Nordeste em Teresina o próximo será em sua pessoa então eu queria agradecer em nome desse movimento e dizer que além desse movimento Norte e Nordeste no Sul também nós temos uma articulação imensa que está crescendo muito através da coalizão nacional de entidades por memória verdade e justiça também tem a marcha do silêncio em São Paulo é a quarta marcha já acontecerá no dia 1º de abril terá em Salvador terá aqui em Recife João Pessoa além dos atos internos nas casas haverá marcha do silêncio manifestações da população exigindo que o presidente Lula nomeia imediatamente a comissão especial sobre morte desaparecido e que uma os torturadores e golpistas de 64 e de 8 de janeiro de 2023 Cajá muito obrigada seu depoimento é sempre muito importante muito relevante o Fran se lembrou aqui por exemplo a Argentina acaba de impor uma condenação perpétua a responsáveis pela ditadura a história não deixa lá na Argentina o Chile também não esquece e o Brasil infelizmente tem essa mania essa espécie de imã com a anistia com a expressão anistia que isso mais prejudica a sociedade do que ajuda a algum tipo de união se a anistia tivesse sido boa o Brasil não era o que o Brasil é hoje com essa polarização que só cada vez piora cada vez mais afunila e aí pra gente encerrar eu sempre gosto de usar eu repito esse vídeo acho que todos os anos desde quando eu comecei a apresentar esse programa já são 10 anos que sempre na data de 31 de março a gente não vai ter que é um domingo e amanhã a gente não tem programação mas aí eu sempre encerro com Ulisses Guimarães que eu acho que é algo que a gente tem que repetir todos os dias agradeço a você e a gente encerra aqui a nossa entrevista com o áudio do Ulisses Guimarães naquele momento épico da promulgação da Constituição brasileira onde ele disse aquela frase que a gente todos nós deveríamos sentir ter o mesmo sentimento compartilhar com ele muito obrigada meu querido vamos ouvir o Ulisses obrigado a você também ao Franz o único sentimento possível em relação à ditadura militar obrigada um bom dia para você seja bem-vindo ao Piauí e esse foi o nosso politicando de hoje o que a gente é